E morreu Salve, salve pessoal, beleza? Chico Morbem na área E tamo hoje aqui pra mais um vídeo, hein? E o vídeo de hoje eu vou finalizar a tatu do Thiaguinho aqui Vamos finalizar a tatu do pescoço dele É aquela tatu que ele não aguentou É, mas ficou 8 horas tatuando, mas né? Agora vai, agora vai Agora vou terminar E antes de começar, eu queria agradecer todo mundo aí Pelo nosso canal, pelo nosso crescimento, pelos likes, pelas curtidas, visualização Porque tá bombando, tamo aí desbravando aí tudo aí no YouTube Somos novos no YouTube e já estamos bombando A minha plaquinha de 100 mil tá chegando também Já tamo com 140 e poucos mil inscritos no canal Então eu queria agradecer todo mundo aí E também queria deixar aqui o link do Instagram do Thiaguinho O Thiaguinho aqui pra quem não sabe Meu antigo aprendiz, né? Hoje em dia ele é tatuador aqui do estúdio Mas ele aprendeu desde o início aqui comigo Tá comigo aqui há uns... já tatuando há dois anos, cara? Tatuando dois Dois anos tatuando aqui já Ele é amigo de infância e tudo mais... é isso aí Então entra aqui no link já e segue ele lá e olha os trabalhos dele lá no Instagram Porque, cara, os trabalhos dele estão muito, muito, muito foda Vai lá aí, pessoal, dá essa moral Dá essa moral pra ele lá e vai lá na primeira foto dele lá que estiver lá e bota lá Vim pelo... é isso aí, vim por nós aí E é isso aí Ah, antes de mais nada também Muita gente comentou no vídeo passado Por que que ele cortou a camisa? Ah, não sei o quê, porque ele cortou a camisa pra tatuar, não era mais fácil tirar a camisa Meu Deus Velho, Rio Grande do Sul, velho Cinco, seis, três graus de temperatura Olha a roupa que a gente tá Tu acha que ele vai ficar sem camisa aqui pra tatuar o peito, velho? Cortou uma camisa mesmo, cara E a outra mesma da outra sessão Um monte de gente comentando Ah, por que... cara, e daí a camisa era dele? Ele quis cortar aí também Pô, seis graus Dessa vez comenta em outras coisas Comenta aí Comenta assim, ó Ainda bem que ele cortou a camisa Porque tá frio pra caralho hoje É verdade, isso aí Então é nóis E vamos pro vídeo E eu vou mostrar tudo aqui Ele sofrendo Ele se... Eu ia falar besteira, eu não vou falar Não, pode, pode, pode Então tá, pessoal É nóis E fica no vídeo Acompanha aí Olha só Olha só Ela trouxe até um cobertor Tá bom Tô aqui, ó Tô dormindo Ela trouxe um cobertor pra você tatuar Porque, né, tá meio frio Vou dormir, pessoal Eu vou dormir Mentira É, diz ele que vai dormir Tô no pescoço Essa eu quero Você vai morrer Tá com a camiseta... Tô com a camiseta Mostra aí Mostra aí Mostra aí Camiseta preparada, cortada Porque eu tô com uma coberta, pessoal Porque tá frio, pessoal Tá frio Não é porque eu não quero mostrar meus peitinhos É porque tá frio, cara Já vamos começar, então, aqui o trabalho aqui no Tiaguinho Eu vou começar... Não sei por onde eu vou começar ainda Tô pensando aqui A gente fez toda essa parte aqui já na aula de sessão Fez aqui assim e tudo E agora falta aqui E emendar um fundo aqui assim Pra poder ficar melhor, entendeu Só que daí eu ainda tenho que mexer aqui e tudo mais Pra poder ficar mais padrãozinho, né Os tons Porque se eu só tocar aqui, ó Quando escatrizar, fica dando uma distância de tons Aí fica diferente Então daí eu tenho que mexer um pouquinho em tudo aqui Então não quer dizer que ele vai sofrer bastante, assim Vou dormir, né Que piada velha Diz ele que vai dormir É se eu quero ver Eu vou filmar tudinho pra vocês O tripé que eu comprei novo Pra melhorar nas filmagens Cara, que bagulho foda, velho Olha só como é que eu consigo deixar a câmera agora, ó Deixar a câmera bem em cima Fazer uma regulagem aqui, ó Top Né, tá Agora o negócio tá profissional, hein Tudo pra melhorar a qualidade dos vídeos pra vocês Tudo pra deixar mais top Tudo pra fazer o nosso canal crescer É isso aí E, ah, quem ainda não segue o canal Quem não é inscrito Se segue Se segue Errou Segue aí o canal Curte aí Comenta Compartilha Pra todo mundo aí Pra nós continuar crescendo E evoluindo aí Pra todo mundo, beleza? Então, curte agora aí Vou botar uma meta de like aqui nesse vídeo Uma meta de 12 likes Tá Então, nós temos que chegar a 12 likes em um dia Se nós chegar nisso daí Eu continuo fazendo vídeo pra vocês aqui Beleza? É nóis E bora pro vídeo Acompanha Que agora eu vou começar A tatuar aqui o Thiaguinho E vou mostrar pra vocês aqui o processo Meu Deus, o que que parece isso? Cara, me dá E morreu Olha isso Thiaguinho Tô morto, pai Ué, nem começou A tatu já tá assim Concentração Meditação Vamos começar o trabalho aqui então, pessoal Fica no vídeo aí But I'ma go all the way up Bad girl from the soil She taking me out of this world Bitch, I'ma go all the way up Nice guy with a cold shoulder It be cool, but I don't know you Roll the fly when I'm off the potion Give me superpowers And I won't stop To the bank roll on supermassive Big bank for the space chatter Way up in the squad NASA Copperfield with the dark magic Subtle flux when I run a race Tell these rap niggas eat my dust Lil baddie after cellular Talking life and now we set it up I'm a sharpshooter Yeah, Will Smith Call me Prince Park Let me freshen up Bay boy on a level up Way up in the nebulas Uh I'm never copping a chain Cause I see it all through the frames And I leave it all in the pages Feeling like they want me locked in a cage They want us all in that fake shit But I'ma go all the way A, buddy Cause I don't feel all the way safe here Nah Spray the champagne Shower up in the air Stunagagas, what the fuck is the flu? Untame and she ride off the goose Ghost ride, bitch, I come through the roof Fuck 12 cause they all on my tail Hella wild and I break all the rules Chill, chill, bro, you way out of line Yeah, I know it's a mood Bitch, I'ma go all the way up They keep on calling my phone They catching on to the bus I got it out of the mud But I'ma go all the way up Bad girl from the sore She taking me out of this world Bitch, I'ma go all the way Got a lady squinting Got the lady squinting And I'ma radio squinting Going crazy With it got the phrase Jumping off the page Gifted out the waves Fish and got the neighbors Stripping against the trap Boomer Jumping off the speakers Drip on me Jumping off the diesel Pauzinha aqui, ó Pauzinha aqui Já estamos fazendo ele assim Metade dos pretinhos ali, ó Pronto Aqui já deu umas três escritas Então aí, hoje ele está tranquilinho, né? Não está chorando, não está fazendo nada Estamos aí, né, pai? Ele tirou para fazer, eu tatuou o pescoço É, eu vou dar uma pauzinha aqui Eu vou tomar um café Né, domingo Domingo é Dia de tatuar assim Tranquilão Sem dar bola para nada E fazer banhar os brothers Fazer os amigos chorar Tchau, tchau I'm a sharpshooter Yeah, Will Smith Call me Prince Park Let me freshen up Bayboy, on a level up Way up Near the nebulas I'm never copping a chain Cause I see it all through the frames And I leave it all on the pages Feeling like they want me locked in a cage They want us all on that fake shit But I'ma go all the way A, buddy Cause I don't feel all the way safe here Spray the champagne Shower up in the air Stunning goggles What the fuck is the flu? Untamed And she wide off the goose Ghost ride Bitch, I come through the roof Fuck 12 Cause they all on my tail Hella wild And I break all the rules Chill, chill, bro You way out of line You ain't know what's the move Bitch, I'ma go all the way up They keep calling my phone They catch you Aqui a gente tatua de em pé, pessoal Pescozinha, vamos fazer de em pé, assim Algumas partes, só Começou a doer as costas Ah, levanta, Tiaguinha Vamos ficar de em pé, né Tô ficando meio velho, né Marga, tô com quase 22 anos Mentira E tatu Olha a agulha Quase 22 anos de idade Tá louco, minhas costas não aguentam mais Isso aqui é foda E eu não tô ficando careca não, tá Isso aí é ilusão de ótico Contrato Deu uma pista Dei manhar o pescoçozinho de Thiago O Thiago não falou de um pio hoje Só porque o pessoal ficou zoando ele no vídeo passado Ele hoje disse que não ia falar nada É que no pescoço não dói Os caras falarem mesmo Agora eu quero ver o que botou Vindo aqui tatuar Não dói nada Mas pode vir que eu pago Mas mata Então Acabamos de terminar aqui O trabalho no Thiaguinho Não terminamos 100% 100% não A gente fez Esse lado aqui Demos uma sombreada aqui assim Fiz os pretos e alguns pontos Vou mostrar pra vocês melhor Mas não está totalmente pronto Porque agora a gente tem que fazer uma outra sessão Fazer alguns acabamentos Agora dar uns traços Botar branco Fazer vários pontos agora Que daí a gente faz em outra sessão Porque senão fica muito pesado Pra poder fazer agora Como a gente sombreou bastante pontos aqui E tudo mais Está bem arvidinho Então na próxima sessão a gente toca o resto agora Beleza? Então não tem nada a ver Do Thiago não ter aguentado Porque hoje foi tranquilo demais Mas agora é questão técnica mesmo Beleza? É nóis E fica aí Olha o vídeo aí Beleza? Ah! Quem ainda não curtiu Não comentou Não compartilhou Não se inscreveu no canal Faz só agora aí pra nós E tamo junto E é nóis E é nóis Tchau! E aí E aí